Você me disse que não me ama Você me disse que não me quer Que o namoro era ilusão Que não existe entre nós paixão Que eu mereço algo muito mais Alguém que fosse pra mim capaz De me fazer feliz É mudar emoção Que alegrasse meu coração Que ainda por cima Fosse inesquecível Você é inesquecível sim Você é inesquecível sim Você é tudo pra mim Você é inesquecível sim Você é inesquecível sim Você é inesquecível sim Meu bem você não me engana Eu sei que você me ama Alguma coisa está acontecendo E eu não estou sabendo Você fala que não é inesquecível Eu nem capaz de me fazer feliz Eu nem estou ligando pra isso Só quero ter você aqui Você é inesquecível sim Você é inesquecível sim Você é inesquecível sim Você é tudo pra mim Tudo pra mim Você é Inesquecível sim Você é Inesquecível sim Você é Tudo pra mim Você é Inesquecível sim Você é Inesquecível sim Você é Tudo pra mim